reporte Rio. Tá, vamos lá? Fala galera! Vou fazer aqui o reporte do ISS Rio, né? Aconteceu acho que duas semanas atrás. Vou puxar da memória o máximo que eu puder de informação de como foi as minhas rodadas e tal. Claro, né? Algumas coisas eu vou esquecer, eu tenho anotado aqui pelo menos quantos foram as matches, quantos foram os jogos, né? Essas coisas. Mas, vou puxar na memória o melhor que der. E depois também vou fazer o do ICS Niagra em outro vídeo, tá? Vai ser um vídeo separado, vocês estão vendo isso aqui no YouTube ou na live, né? Enfim, então eu vou falar aí. Sei que a galera gosta de saber um pouco como foi a experiência do torneio e tal, e é sempre bom pra vocês terem um feedback do competitivo ali na hora, né? Cadê? Mandou o Aleph, né? O Aleph mandou aqui o negócio, o Aleph Formiga. Obrigado por saber, tamo junto. Tá bom? É isso, vou começar a falar daqui a pouco, mas primeiro vou falar mais uma vez aqui do nosso patrocinador Aligogio, ok? Aligogio, que esse mês está fazendo aniversário, está surtindo três Nintendo Switch Little. Tá? Cada 100 reais em compra lá na Aligogio, você ganha um cupom da sorte e se você for... E se você usar o meu cupom Fala Galera, né? Você ganha dois cupons da sorte a cada 100 reais. Então, fiquem ligados que quando vocês forem comprar carta lá na Aligogio, não se esqueçam de colocar o meu cupom Fala Galera. Além disso, tem mais 50 sorteios, que são de 5 buches de Tactical Masters também, tá bom? Enfim, vale bastante a pena comprar na Aligogio, acho que a Aligogio é o lugar onde a maioria das pessoas compra a carta. E... não se esqueçam também que a minha loja PJCard está ali, então quando vocês quiserem alguma carta, se vocês quiserem me apoiar, ajuda muito se vocês comprarem lá na minha loja. Eu sempre tento manter os preços mais competitivos possíveis, tá? E... é isso. Beleza? Beleza. Então vamos falar aqui do repórter do torneio? Vamos, né? Tá. Então... o SS Rio, né? Foi aqui, foi bem legal esse SS. Eu acho que ele foi super bem organizado. Então, assim, até parabenizar aí a organização do torneio. Um dos OSS, assim, eu acho que desde quando voltou da pandemia, é um dos melhores OSS que eu joguei, assim, em relação a local, a relação a organização, a relação a tempo de... né? Que foram as rodadas, tempo de espera. A rodada saiu 10 horas em ponto. Assim, muito bom. Teve rodada, como se fala, pairing online, funcionando. Por exemplo, em Niagara não teve pairing online. E o local do evento era médio, era... enfim. Não chegou a ser ruim, mas... É... foi bem bom aqui no Rio, tá? Eu achei bem bom, achei a experiência muito boa. Espero... E, assim, lógico, né? Pra mim foi ótimo, porque foi na minha cidade, eu moro no Rio de Janeiro. E os gringos gostaram muito do Rio. Alguns de vocês devem ter ido no... No OSS, vocês viram que os caras estavam completamente enlouquecidos, né? Então, eles gostaram muito do Rio de Janeiro. Acredito que outros OSS ou eventos premier internacionais acontecerão no Rio de Janeiro no futuro. Acho bem difícil que isso não aconteça, porque, apesar dos números não serem tão grandes, e eles olham, infelizmente, pra isso também, eu acho que a experiência foi muito boa pra galera. Então... O pessoal ficou feliz, eu acho. Eu acho que, sinceramente, isso é o que importa, no fim das contas, tá? Então, vou falar aqui do torneio. E... Primeira rodada que eu joguei... Eu comecei tranquilo o torneio, comecei fácil, né? Na primeira rodada eu peguei logo o Patrick Hoban. Assim, pra eu já começar, pra ficar esperto, né? Não sei se vocês conhecem, alguns de vocês devem conhecer esse nome, né? Patrick Hoban, um dos jogadores mais influentes da história do jogo, considerado por muitos. E eu peguei ele na primeira rodada do OSS. Pra quem não sabe, eu sou VIP, eu entro 2-0 nos torneios porque eu sou campeão de UDS, então essa era a terceira rodada do torneio. Mas era a minha primeira, tá? Então, na primeira rodada eu joguei contra uma pessoa que é tricampeão de eventos internacionais. E, enfim, né? Tinha bastante gente pra jogar contra, que é logo contra ele, né? E ele estava jogando de literalmente Punk Sprite, tá? E eu lembro que a primeira mão que eu comprei, eu perdi no dado, né? Comecei perdendo no dado. E a primeira mão que eu comprei no torneio foi 5 hand traps. Eu comprei 5 hand traps. Se eu não me engano, a memória, tipo assim, tinham duas que eram repetidas. Então, eu tinha alguma que estava repetida. Ou era, tipo, 2 Nibiru's ou 2 Mornet. Alguma coisa era repetida, tá? Então, na prática, eu tinha 4 hand traps. Porque uma era alguma que era uma supertane que não dava pra dar. Eu lembro disso. E, mano, a mão dele estava, tipo assim, simplesmente completamente estourada. Ele... As cartas que eu lembro que ele tinha é Teleport, porque ele usava Punk. Ele tinha Stunt Fusion e ele também tinha Talents. Nessa mão. E, cara, por algum milagre divino eu ganhei esse jogo. Ah, Paulo, como é que foi? Não sei, ok? Não me pergunte o que que rolou. Eu acho que ele deve ter cometido um erro de ter ignorado o meu Nibiru. Porque foi quem ganhou o jogo, foi o Nibiru. Eu tive que usar 4 hand traps pra ele, sim. Eu tive que usar 4 hand traps pra parar meu oponente. Porém. Porém. É... O Nibiru fez muita diferença. É... A decisão de colocar o Nibiru. Porque, assim, hoje a gente olha e pode até parecer... Ah, é óbvio ter o Nibiru. Mas, na altura, não era. Ninguém usava Nibiru. Era muito raro. O deck dele, ele até falou comigo depois que acabou a rodada. Ele falou, cara, meu deck não tem como jogar o Nibiru. Preciso ignorar. E já rolou uma mudança pro SS Niagara. De relação a montagem de deck de mais respeito pro Nibiru. Porque as pessoas estão usando mais Nibiru. Eu lembro minha draw. Eu comprei uma diva. Inclusive, eu matei ele nesse torno. Eu matei. Eu comprei uma diva. Tinha muito draw, tá? Porque o Nibiru tava na mesa. Então, não precisava ser só a diva. Podia ser diva, swap, starter, blue, jet. Qualquer um servia. Muita coisa servia. Handtrap. Qualquer handtrap servia também. Pote, prosperity. Basicamente serve. Então, foi isso que aconteceu. Eu lembro que ele deu teleporte. Eu trouxe um bicho. Eu dei... Ele deu teleporte. Eu acho que eu dei ash. Não, foi isso. Ele deu teleporte, eu dei ash. E aí, ele deu... Alguma outra coisa. Ah, é. Aí, ele deu instant fusion. Eu dei mornia. Aí, ele deu talents pra draw. Não foi pra mão. Aí, eu ainda fiquei com o Crow e com o Nibiru. Aí, ele foi jogando, 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 jogando. Alguma hora, eu dei o Nibiru. Depois, eu dei Crow. E aí, parou o turno. Ele ficou sem nada. Só com o token. E aí, veio pra mim. Eu comprei uma diva de top deck. E aí, ele morreu. Faleceu. Completamente. Mas, em minha defesa. Claro, a diva foi um ótimo top deck. Mas, eu tava relaxamente tranquilo. Porque, eu tinha um Crow na mão ainda. Não, pera. Eu tinha alguém na mão. Não era o Crow. Não, era o Crow. Eu tinha dois Crows, então. Não era hand-trap permitido. Porque, eu lembro que eu não dei o Crow. Ah, eu não dei o Crow. Eu não dei o Crow. Eu não dei o Crow. Eu não precisei dar o Crow. O Crow ficou na minha mão. E aí, eu já tava pensando. Se tudo é errado, eu faço esse Crow. Faço uma Dark. Pego o bicho dele. Ele tinha uma Marley no Grave. E eu fazia um Gigante com a Marley dele. Com o meu Dark. Lembrei, foi isso. Então, eu comprei a diva. E, obviamente, foi melhor. Mas, tinha muita coisa pra comprar. Então, eu acho que ele tava bem posicionado pra mim. Depois disso. Então, basicamente. Eu comprei dois Crow. Eu dei um e fiquei com o outro. Foi isso. Tá? E aí, foi isso. Foi esse o Game 1. Então, assim. As hand-traps, de fato, compensaram. Porque, se eu tivesse qualquer deck. Que não fosse nesse estilo. Eu teria perdido esse Game, com certeza. Já que. Ele teria dado full combo. Duelo. E não sei o que. Imagino, se tivesse o Terala Mente, por exemplo. Eu teria perdido. Tá? Beleza. No Game 2. Eu. Obviamente, ele começou de novo. E eu comprei duas hand-traps. Eu lembro. Eu parei ele com duas. Parei assim, né? Parei, médio. Não, parei, parei, parei. Eu dei Gama Nibiru. Foi isso. Eu dei Gama Nibiru. É interessante falar sobre o Nibiru novamente. Porque o Nibiru é uma carta que, normalmente, não fica contra o Terala Mente. Mas, dependendo da versão de Terala Mente, fica. Como o deck dele era um deck de Terala Mente com Punk e Sprite, ele tinha muito mais tendência de fazer muitas jogadas e o Nibiru ficar grande, entendeu? Então, eu lembro que eu dei um Gama Nibiru e ele tomou. O Nibiru em cheio. Inclusive, nessa minha mão veio forte. Tipo assim, veio o Gama Nibiru e o resto da minha mão era forte. Tipo assim, dois Sprites e um swap. Sei lá, um negócio assim. E aí, eu dei o Gama, ele foi, 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 foi. Chegou uma hora que eu dei o Nibiru. E aí, ele ficou na merda. E aí, ele falou assim, se você tiver qualquer Sprite na mão, eu desisto. E eu tinha, tipo, três. Aí, eu só mostrei lá um blue pra ele. E aí, foi isso. Esse foi a rodada 1 do torneio. Eu ganhei os dois jogos com o Terala Mente super Teto alto, sendo o segundo dando hand trap. O que vai de encontro o que muita gente acha. Que fala, ah, não dá. O Teto é muito alto. Não tem como dar hand trap e parar. Ah, mano, tem. Só tem que dar certo. Só tem que ter compragem de trap, beleza. Mas você tem que dar certo. E eu acho que o que acaba acontecendo é que as pessoas dão muitas vezes errado. E acham que a gente trap não tá funcionando. Mas na verdade, que não tá funcionando erros. Tá? Então, é isso que acontece. Beleza? Então, essa foi a primeira rodada. Peguei um tricampeão de ICS. O que... Tricampeão de evento premier, né? Ele ganhou dois ICS e um continental. Beleza? Beleza. Rodada seguinte. Eu falei, ah, beleza, tranquilo, né? Agora que eu já joguei contra o Roban, teoricamente eu teria um torneio mais tranquilo agora, né? Porra nenhuma. Segunda rodada eu peguei o Chris LeBlanc. Pra quem não conhece, o Chris LeBlanc. Que é um amigo do Roban, inclusive. Era um outro americano que veio, né? Os dois americanos, né? Roban e depois o LeBlanc. E na minha segunda rodada, na verdade, na quarta rodada, eu tive os bison, tá? Na quarta rodada, né? Minha segunda. Joguei contra o Chris LeBlanc. Que eu joguei com ele no top 16 do ICS Bogotá esse ano. Eu joguei contra ele. E ele é tricampeão também, tá? Ele é tricampeão também. De o ICS. Então, eu joguei contra dois tricampeões seguidos. Você também é tricampeão? Sim, eu também sou. Mas tinha poucos nesse evento. Eu acho que de pessoas que tinham ganhado três eventos, tinha eu, o Roba, o LeBlanc, o Burger. Só? Só, eu acho. De que ganham três vezes? Só. Ah, e o Cotton? E o Cotton? Cinco. O Neven Tava. Ah, é o Neven Tava. Seis. Seis. Tinha seis tricampeões no evento. Porra, aí um era eu, né? Sobraram cinco. Eu peguei dois seguidos. Que porra é essa, mano? É. Então, enfim. Aconteceu isso aí. Aí joguei contra o LeBlanc. E... Eu falei, puta que pariu, né? Aí eu pensei, beleza. Ele deve estar destrelamente também, amigo do cara e tal. E de fato, tava certo. Aí esse dado eu ganhei. E... Ah, beleza. Pô, beleza. Finalmente ganhei no dado. Tá tranquilo, né? 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 Tá tranquilo, pô. Ganhei no dado. Vou combar aqui tranquilo. Vou combar suave. Esse deck não usa hand-trap. Você imaginaria aí do outro lado, né? Da telinha. Aí eu fui lá, né? Tudo pimpão. Falei, pô. Vou baixar esse swap aqui. Vou falar efeito. Cheio de Blue Jet, tá bom? É move boa. Blue Jet é caralho a quatro. Vou baixar esse... Esse... Qual o nome dele? Esqueci o nome dele. Esse aí swap. Aí ele deu uma raveness. Ele deu uma raveness. Falei, ah, beleza. Tipo assim, o que poderia acontecer de tão ruim? Né? Vocês perguntam. Ele só milou três efeitos. Aí, assim... Ficou difícil. Eu simplesmente tomei em full combo. Tomei o turno. Tipo assim, ele milou três efeitos. Ele milou... A Trap. O Reino Heart. E um outro nome. E aí, mano. Eu tomei a porra toda. O Reino Heart trigou. O bicho trigou. A Trap buscou. E aí ele descartou um bicho. Então eu tomei Dracospelia. E a fusão. Que dá shuffle, mano. E aí ele deu shuffle no meu swap. Então o Ronin ficou sem ninguém, né? Eu tomei shuffle no swap. E ainda ficou a Dracospelia lá na mesa, cara. E aí eu perdi, porra. Eu perdi. Eu tomei full combo no meu turno, porra. Caralho, mano. Aí eu falei. Puta que pariu, né? Aí perdi o game 1. Obviamente. Ai, meu Deus. Perdi o game 1. Falei. Ah, legal, né? Show de bola. Muito bom isso aí. Tomei três efeitos naquela merda. Aí no game 2. Eu escolhi começar de novo. Falei. Agora vai, né? Agora eu tô tranquilo. Agora vai. Comecei. E... Briquei. Briquei. A minha mão, se eu não me engano. Quando foi? Vou tentar lembrar aqui. Vou puxar na memória. Tem duas semanas isso, gente. Calma. Eu comecei. Mas eu briquei. Mas eu briquei bem. E isso é uma das coisas que veio na teoria da construção desse deck. Esse deck, ele peca um pouquinho na consistência. Eu tô ciente. Não é tanto quanto as pessoas acham não, tá? Mas um pouquinho. Eu puxo um pouco a barra nesse deck. Eu boto muita tech e acabo cortando ali um pouco de nome. E, consequentemente, isso vai ficar com a consistência desse um pouco. Mas não é tão ruim assim. É... E... Mas a ideia... A ideia também é que eu, teoricamente, brinco bem. Tipo assim, quando eu não tenho jogada, eu comprei muita tech. Mas as minhas techs são tão boas nas minhas que acabam compensando. Valeu, cego. Maravilha. Tamo junto. Obrigado. E aí... É o Guilherme, né? Valeu, Guilherme. E aí... Eu brinquei bem. Por quê? Minha mão veio o seguinte. Vou tentar lembrar. Veio um jet. Eu lembro que tinha um jet. Shifter, que é, obviamente, muito bom nessa match. Sanctum. Ou era trap trick? Era um dos dois. Era Sanctum ou trap trick? Tá? É... Shifter. Vou chamar de Sanctum, tá? Sanctum. Crow. Ash, eu acho. Ou era impamash? Eu acho que era impamash. Era uma dessas, tá? Mas era tipo assim... Defesas, né? Algumas gente traps. E dois floodgateszão, né? Sanctum e Shifter. E tinha um jet. Então... É... Assim... Eu não joguei, mas ninguém vai jogar, né? Então... Eu acabei sentando os longos negócios lá. Passando o turno. E aí ele foi... E aí, mano. Ele foi muito punido. Ele foi muito punido. Eu não dei Sanctum no início porque eu falei... Eu quero dar Shifter. Porque eu pensei assim... Eu vou dar Shifter nesse turno. É capaz de eu continuar brincado com a próxima draw. E aí... Eu vou ter que dar Sanctum no outro turno. E aí eu me dou duas draw phases. Né? Porque se eu der o Sanctum primeiro, eu não consigo dar o Shifter. Então eu tinha que dar nessa ordem. E aí... Eu falei... Eu vou segurar esse Shifter. Eu vou esperar dar em alguma coisa. Só que ele deu a primeira ação de Stantifusion. E aí eu falei... Puta merda. Ele deu a primeira ação de Stantifusion. E aí... Não tem por que eu dar Shifter. E aí ele deu o efeito do Kit Carlos. Nessa... Eu pensei assim... Se eu der o efeito do Kit Carlos, ele adiciona o jogo é diferente. Mas se eu não der o efeito do Kit Carlos... Pode acontecer... Dele, ao invés de adicionar... Ele enviar direto pro Grail e fazer o Dracospelli. No susto. E aí o meu Shifter piora muito. Porque ele decide se ele vai enviar ou adicionar na resolução ou não na ativação. Então... O que eu pensei? Eu tenho que pensar se eu tenho que dar esse Shifter antes ou não. Tipo assim... No efeito do Kit Carlos. E aí a conclusão que eu cheguei foi... Eu não tenho que dar. Porque... Ele não sabe que eu tenho Shifter. Então ele não vai aleatoriamente jogar um bicho pro Grail pra fazer um Dracospelli. Porque isso de fato seria a melhor jogada. Mas ele não tem como jogar em volta disso. É muito estranho. Entendeu? Porque é uma jogada mais fraca. É muito melhor ele pegar um bicho pra mão. Normalmente é Sheirin. E dar Sheirin e descartar alguma coisa. Porque aí é super plus. Porque aí... Ele pega Sheirin. Descarta um nome. O nome Trigger. Ele faz negócio. Depois ainda pode dar Kit Carlos. Da mesa. Renascer um bagulho. Jogar 5. Entendeu? Eu pensei... Eu acho que é isso que ele vai tentar fazer. Valeu, Júlio. Tamo junto. E aí... Eu pensei... É isso que ele vai fazer. Eu não acho que ele vai jogar em volta do Shifter. E foi exatamente o que aconteceu. E assim... O meu Shifter ficou meio escondido. Porque eu poderia estar pensando em dar um velho. Dar um empanço. Dar alguma coisa assim. Entendeu? Não era como se... No momento que ele tinha feito Kit Carlos. Eu fiquei pensando. Ficou... Caralho. Agora ele deve ter Shifter. Ele tá pensando. Shifter, né? Ele tá pensando. Mas não. Porque tava... Como eu tava naquela janela de ativação. Ele poderia imaginar que era alguma negação de efeito. Alguma coisa assim. Foi exatamente o que aconteceu. E ele foi muito punido por essa decisão. Porque ele deu um... E foi esperto na minha parte, eu acho. Porque ele deu um instante plus. Eu trouxe Kit Carlos. Eu pensei nisso. Eu não dei o overthink. Quer dizer... Eu dei o overthink, mas... Eu não dei o overthink a ponto de dar o Shifter. Eu pensei, pensei, pensei. E cheguei a conclusão. Cara, melhor não dar. E aí ele adicionou o cheirinho. Aí deu o cheirinho. Eu dei o Shifter e ele mamou completamente. Porque a cheirinha entrou. Baniu o bicho da mão. E entrou. E aí... Esse Kit Carlos ficou sem sentido. Coitado. Porque ele não tem mais nada pra renascer. Na indefesa ele morre pelo efeito de santo de coisa. Mas é banido. Então ele não intriga. Então foi assim. Péssimo pra ele. Então ele ainda fez muita coisa. Ele acabou que pegou e fez uma dark. Renasceu o meu Shifter. Bateu e passou. E aí... No outro turno. Eu tive que dar Sanctum proativamente. Pra trazer... Porque eu continuei brincado na draw. Eu comprei alguma carta que não era jogada. Mas eu tinha um jet. Então o que acabou acontecendo foi que eu dei o Sanctum. Trouxe o... 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 O site. Eu perdi a Battlefaser nesse turno. E aí eu baixei o jet. Dei elfo. Dei elfo no jet. Fui embora. E aí eu ganhei o game 2. Então assim. Foi muito bom o Shifter. Inclusive spoiler. O Shifter foi a melhor carta pra mim nesse torneio. Eu comprei ele muito. Nesse torneio. E o Shifter foi absurdo. Tá? E aí isso foi o game 2. E aí eu... Fui embora né. E aí fiquei bem defendido e ganhei. Game 3. É... Ele começou. Só que eu comprei Shifter. De novo. E aí ele foi... Eu acho que ele fez cheirinho. Deu cheirinho e é feito. Eu dei Shifter. Ele... Fudeu inteiro. Cara. Esse Shifter em Chen. Contra o treinamento. É muito cruel. Muito, muito cruel. É... E parece óbvio hoje. Mas ninguém usou Shifter no europeu. Cara. Ninguém. Ninguém. Eu não entendi nada. Quem é aluno meu sabe. Eu falava isso. Cara. Não faz o menor sentido. Essa carta é absurda. É... Eu acho que muito do resultado positivo do treinamento no europeu. Que foi uma semana antes do nosso torneio. É... A galera do Sprite tava meio perdida. Porque era pra ter Shifter no side de todo mundo. Agora tem né. Agora tem. Mas naquela altura não tinha não. Então... Foi uma ótima decisão de side de deck. Naquela altura. E... Foi bom. Caralho. Eu simplesmente ganhei a match. Porque eu dei Shifter duas vezes. É... Eu brinquei um jogo com Shifter e vale a pena. E o outro jogo nem brinquei. Eu dei. Eu dei. Eu dei um jogo forte com Shifter. E mano. Abraço. Tá. Foi isso. Aí eu ganhei de outro tricampeão de ISS. Comecei o ISS bem. Comecei forte. Terceira rodada. Eu joguei contra o Guilherme Dias. É foda. Em Niagara eu anotei os nomes aqui. Eu anotei. Eu dei mole. E aí... Fui contra o Guilherme Dias. Que tava de Sprite Live to Win. É... Inclusive foi o único Sprite que eu joguei nesse torneio. Do Rio. Que foi engraçado. E eu ganhei no dado. Eu lembro que eu... Ganhei no dado. Comecei. Full combo. Não teve nem discussão. Game 2 ele começou. Me amouviu com uma handtrap só. Mas ele cometeu um erro. Lembro do erro que ele cometeu. Foi que... Ele tinha o normal Summon de Live to Win. E ele tinha a spell de Live to Win. Que busca qualquer bicho. Ele começou pela spell. Buscou o Extender. E depois deu o normal Summon. O que obviamente é um erro. Porque se ele começasse com o normal Summon. Eu poderia dar um Veiler. Alguma coisa. Ele me punia com a spell que buscava o Extender. Agora que ele buscou o Extender. Óbvio que eu não vou dar Veiler no normal Summon. Não tem o menor sentido. Então... Eu acho que isso foi um erro que fez diferença. Porque... Eu tinha um Veiler. E eu acho que eu daria no normal Summon. E eu não dei. Por causa disso. Então... Eu acabei dando em algum outro momento. Ele acabou perdendo um outro tipo de interação. Por causa disso. Quando na real ele não era pra ter perdido interação nenhuma. E... Fez diferença. E eu lembro também. Que eu acho que no meu turno. Aí ele fez ainda coisa. Passou pra mim. E eu acho que ele usou as interações dele um pouquinho errado. E eu acabei quebrando a mesa. E virando o jogo. Eu acho que normalmente. Se esse jogo fosse jogado 100% certo do lado dele. Eu não teria ganho esse Game 2. Se ele tivesse usado as interações certas. Teve alguma hora que... Eu não lembro certo, tá? Eu não tô lembrando exatamente o que aconteceu. Mas... Se ele tivesse usado alguma interação dele. Eu acho que era um Smash. Ou um Toad. Deu alguma coisa assim. No momento certo eu perdi. E aí ele não deu. E aí abriu uma janela de oportunidade. Que eu aproveitei. Tá? E assim. E o Guiou é isso, né? É se aproveitar também dos erros do cara. Então o Game 2-0. Essa eu não vou entrar tanto em detalhe nessa. Porque eu não me lembro muito. Porque os outros dois eu me lembro muito. Porque... Foram contra jogadores conhecidos assim. E eu pensei muito sobre os jogos. Mas essa... Foi até mais rápida. E eu não lembro muito. Próxima rodada. Eu joguei contra o Sepúlveda. Carlos Sepúlveda. Que inclusive é um campeão de OICS. Então... Em quatro tantas que eu joguei. Eu peguei três campeões de OICS. Coloque as cartas aí no deck. Você tem um ótimo... Ponto. Então eu vou botar aqui. Terralamente. Eu esqueci. Terralamente. E o outro Terralamente. E depois um Sprite Light to Win. Vou botar o... Cadê o... Não. Eu abri essa merda pra fazer isso. E esqueci, né? I'm not going to try. I'm going to play the OICS em Quito. It's the same weekend. Tá. O rodado seguinte. Eu joguei contra o Sepúlveda. Carlos Sepúlveda. Que é um jogador chileno. Que é um campeão de OICS também. Então tipo. Em quatro rodadas eu peguei três campeões de OICS. Tranquilo, né? E aí, mano. Ele tava com uma match. Que é uma match que eu decidi ignorar nesse torneio. E aí fui obviamente punido. Que era um Elvish. Brave. Full de games. No game em um eu perdi no dado. Infelizmente. E aí ele até começou com mais cartas de Brave. E não foi muito forte. Ah, ele usava Branded também. Ele usava Branded também. Era Elvish. Brave. Branded. Com uma porrada de todo de games. E aí eu ignorei, né? Essa match. Eu não tinha muita carta de side. Muito menos de main. Eu tinha muita hand trap, né? Então era uma match que obviamente um pouco pior. E aí ele nem abriu forte. Ele abriu tipo assim. Com mais cartinhas de Grave. E você tudo usa pra sua. E aí eu fui tentar jogar. Toma Skildramp. Foi basicamente isso. No game dois. Foi um jogo que foi grindado pra caralho. Foi grindado. E eu vou falar o ponto principal desse jogo. Eu só ganhei essa match. Essa match não. Esse game. Por causa dos três smashes que eu usei. Eu usei todos os três smashes. Foi muito engraçado. Porque de novo não era nada comum nessa altura usar mais dois smashes. É porque hoje a gente já tá três semanas depois. Parece que é óbvio. Mas tipo assim. Eu não lembro de ninguém fazendo isso. Eu acho que no europeu ninguém usou. Enfim. Mas foi uma ideia muito boa. Que eu tive perto do evento inclusive. Então. Fez muita diferença. Isso me marcou porque. Vou até botar o logic aqui na tela. Boa ideia. Porque me marcou bastante. Porque. Eles foram. Muito importantes. Pra eu ganhar o jogo. Achei. Quando eu morro. Eles foram muito importantes pra ganhar o jogo. Porque. Se fosse qualquer outro tipo de tech. Pra back row. Não teria sido relevante. Porque eu busquei as três. As três foram buscadas por jet. Então. Não foi rádio de droga. Não foi nada. Então. Eu acabei banindo o Lorde dele. Banir trap. Nem de phase. E foi engraçado que. Eu já tinha dado uns smashes. E aí. Eu dei um jet. E busquei o segundo. Ele falou. Nossa. Você usa dois. Falei. Uso. Tendo terceiro. Não dá. Falei. Eu uso. Aí. Foi continuando o jogo. Eu dei lá o. O. O coisa. E aí. Depois do terceiro. A gente riu pra caralho. Ele perdeu. Porque. Eu tinha três smashes no deck. Foi muito engraçado. E aí. Enfim. Foi isso. E aí. No game 3. No game 3. Faltava pouquíssimo tempo. Pra acabar o jogo. E ele me botou. Pra começar. Só que. Tipo assim. Começou o meu jogo. Falta. Não sei lá. Quarenta segundos. Então. Obviamente. Eu não tive meus smashes. E aí. Eu fui combando lá. E acabou o tempo. E eu não usava nenhuma carta de ganhar vida. Se eu usasse carta de ganhar vida. Eu teria ganho essa match. Mas eu não usava. E aí. Foi um empate. Tá. Eu ganhei o meu primeiro game. Eu ganhei o game 2. E o game 3. Foi. Foi isso aí. Tá bom. Enfim. Foi isso. Empatou. Felizmente. Foi isso. Na rodada seguinte. Joguei contra o Johan. Ele tava de. Teralamentis again. Cadê. Teralamentis. Vou botar aqui. E o dele era Danger. Teralamentis Danger. Tá. Eu não me lembro muito desse jogo. Foi 2x1. Pra mim. Eu lembro. Que teve alguma coisa no game 3. Que eu consegui dar dano. Foi uma Fênix. Eu dei uma Fênix. Pra acertar um super polio. Uma porra dessa. Eu perdi no dado. Eu perdi no dado. É. Inclusive. Perdi 5 dados. Nossa senhora. É. Eu joguei contra o Johan. A gente perdi o dado pro Sepúlveda. E agora eu perdi o dado pro Johan. É. E aí. Eu não me lembro muito do jogo. Tô tentando puxar aqui na memória. Agora eu não tô lembrando. Eu lembro no final do game 3. Que eu dei uma Fênix. E aí ele deu. A carta que nega. A Fênix. A Sukulik. E aí ele tentou fazer fusão. E eu acho que eu tinha um Crow. Ou alguma coisa assim. Uma porra dessa. E aí ele ficou com um super polio. Lá setado. Que eu tava achando que era super polio. Entendeu? E aí quando eu dei a Fênix. Que é muito importante nessa match. Inclusive. E ele. Protegeu a carta. E aí ficou mais claro pra mim ainda. Que era o super polio. Então. Se eu não me engano. Eu dei. Tipo assim. Um swap frog. Trouxe um bicho. E aí não dava pra dar o super polio. Fiz gigante. Não dava o super polio. Dei o gigante. E travou o super polio pra sempre. Eu acho que eu ganhava esse jogo independente do tempo. Mas aí acabou que. Foi no tempo. Eu dei um maior porradão nele. E aí foi isso. Se eu não me engano. Eu teria perdido o jogo. Se ele desse super polio antes. Quando eu teve. Eu acho que eu dei. Eu fiz o Fênix. É que ele não esperava. Eu fiz a Fênix com. Um Ronin. E um swap. Porque esse deck não usa Fênix normalmente. E aí. Que na cabeça dele. Talvez ele achasse que eu fosse fazer um toad. Aí ele ia dar o super polio. Com o bicho dele. E com o meu bicho. Ele tinha um bicho na mesa. O que era. Mas não foi o que eu fiz. Eu peguei e dei o. O. Eu fiz o Fênix. E aí não tinha como ele fundir. Eu dei efeito. Ele preferiu negar. Ah. Era uma fusão na mesa. E aí ele milou 5. E errou a milada. Foi isso. Ele milou 5. E errou a milada. Se não me engano. Ou ele acertou uma trepe. Só adicionou uma pra mão. Uma porra dessa. Ele ativou algum efeito inconsequente. Naquela hora. E aí eu joguei. Jogando em volta do super polio. Então. Foi isso que aconteceu. Na verdade é o seguinte. Eu joguei contra o Ícaro. O que estava de Math Mac. Eu lembro desse game. Foi que eu brinquei. Eu fiz segundo. Aí ele brinqueou. Aí foi isso. Eu perdi o dado de novo. Terceira vez seguida. Perdi o dado de novo. E aí ele começou. E o setor 1 me brinqueou. Só que eu também brinquei. Eu comprei a 6. Um monte de handstrap provavelmente. E passei. E aí ele continuou brinqueado. Aí passou. Aí eu comprei uma jogada. Eu tive que jogar. Toma handstrap. Passei. E foi assim mano. O jogo. Assim. Cada um tentava. Continuar uma brinqueada. E alguém comprava uma jogada. Tentava jogar. Tomava um troço. Não conseguia. Mano. O jogo demorou pra caralho. Nessa de vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Não me lembro dos pormenores do jogo. Porque inclusive foi um jogo muito longo. Por causa disso. Foi até um jogo bom de Yu-Gi-Oh. Foi até um jogo maneiro de Yu-Gi-Oh. Porque como simplificou muito. Simplificou não. Ficou complexo. Mas no campo da gente de trapes. Ninguém conseguia passar a jogada. Então a gente tinha que fazer uma jogada um pouco diferente. Eu acho que se eu não me engano. Nesse jogo deu uma aérea. Aqui nasceu. O bicho dele. Aérea flutuou. Aí busquei uma diva. Foi tipo assim. Tá ligado? Então. Enfim. Foi. Foi bem interessante nesse sentido. Esse game. E eu acabei ganhando esse jogo. Eu dei sorte que ele ganhou no dado. E bricou. Mas eu briquei junto. Então o jogo acabou desenvolvendo um tempo por causa disso. No game 2. Eu perdi. Não lembro exatamente como. Provavelmente deve ser circular. E um monte de coisa. Eu me fudi. Mas como o game 1 demorou muito. O game 3. Acabou indo pra perto todo o tempo. E esse jogo era pra eu ter ganho essa match. Esse foi. Eu cometi um erro nesse jogo. Foi. Eu devia ter dado. Eu dei o Toad muito cedo. Eu tinha que ter dado. Eu tinha que ter esperado. Ele foi pro último turno. Eu fiz a minha jogada. E aí na hora de dar minhas negações. Eu comecei né. Na hora de dar minhas negações. Eu errei alguma coisa. Em alguma negação. Eu não tô lembrando agora exatamente o que foi. Mas eu acho que eu dei o Toad. Eu dei o Smash errado. Alguma porra assim. E ele usava. Ah é. Era o Ignister. E a última carta dele era tipo um Ignister. Ele baixou o Ignister e me fudeu lá inteiro. Só que ele não deu tempo dele entrar na Battle Phase. Se eu não me engano. E a gente empatou. É. Foi isso. Porque faltava pouco tempo e tal. E ele não conseguiu entrar na Battle Phase. E aí foi isso. Eu. Tinha alguma hora que. Quando ele fez Ignister. Eu tinha que começar a jogar pra não morrer. Pra não conseguir tomar dano né. E aí tive que começar a dar minhas interações assim. Pra não morrer. Tá ligado. Foi muito esquisito. E aí. Foi o que aconteceu. Eu acabei empatando. Mas essa daí. Se eu tivesse dado as interações certas. Ele não teria nem chegado nisso. Teria dado em outros momentos. Aí esse Ignister. Acabar tomando uma última negação. Ia dar certo. Tá. E aí acabou empatando. Eu empatei de novo. Né. Eu não tinha perdido nenhuma. Mas empatei. Na rodada seguinte. Eu tava com dois empates. Eu não podia perder. Porque se eu perdesse. Eu não topava. Eu ia ficar tipo em 33. Se eu não me engano. Então. Eu joguei. Contra outro Math Mac. Perdi um dado de novo. E fui estourado. Game 1. Tomei lá. Combo. Morri. Game 2. Não me lembro exatamente como é que foi. Mas eu ganhei. Eu acho que eu combei. Foi isso. Foi isso. Eu só combei e ganhei. E no Game 3. Eu comprei Shifter. Eu comprei Shifter. E o Shifter foi um absurdo. Porque ele começou. Ah. Lembrei. Lembrei. Ele começou. E deu. Não. Na verdade ele começou. Aí eu na estante vai fazer. E já deu Shifter. Porque se ele tivesse hard draw do circular. Eu seria punido. E ele tinha a porra do hard draw. Do circular. E aí ele deu normal sumo do circular. Fez de link 1. E aí baixou um paralel. Aí. Nesse paralel. Eu neguei ele com alguma coisa. Um implame. Eu acho. Sei lá. Eu neguei esse paralel. E aí. Ele ficou na merda. Aí ele citou tipo duas. E passou. Sei lá. E aí. Eu fui pra cima. E. E. Matei ele. Matei a mesa toda dele. Não. Dez eus. Dez eus. Foi isso. Eu peguei dois bichos. Baixei. Fiz um bicho. Ataquei. Dez eus. Matei lá. Setado. Era uma escala de reborn. E um ciclone. Não sei nem como que eu lembro disso. E aí. Matei tudo. E aí. Ele perdeu. E foi isso que aconteceu. O Shifter foi completamente absurdo. E foi certo. O resultado do Shifter. Se eu tivesse esperado. Seria muito punido. Porque se eu tivesse esperado. Ele fazer a primeira ação circular. E já mandar o link. O level 4 lá. Que eu não sei o nome. Sei lá. Sigma. Sei lá. Aí ia entrar essa merda. Enfim. Ele ia ganhar um monstro a mais. Ele ia acabar tomando hit soul. E aí ia comprar carta. Enfim. Essa era bem. Bem. Pior. Tá. E aí. Foi isso. Ah. Eu ganhei essa match. E. Passei pro top cut. Passei invicto. Né. Eu não perdi nenhum jogo. Então. Sim. Eu tava invicto. Mas eu tive dois empates. Tá. Um desses empates. Se eu tivesse a carta de ganhar vida. Eu teria ganho. E o outro empate. Eu definitivamente. Neguei errado. E teria ganho também. Então assim. Eu poderia ter ido um pouco melhor. Nesse torneio. Pelo menos uma das duas. Eu achei carta de ganhar vida. Eu acho que eu não teria usado de qualquer jeito. Tanto que Niagra. Eu não usei mesmo assim. Mas. Dava pra ter sido. Só um empate. Um em vez de dois. Tá. Assim. Olhando o desempenho. Eu sou muito focado em desempenho. Mais do que resultado. Eu acho que resultado. É consequência de desempenho bom. Ao longo do tempo. Então. Eu acho que meu desempenho foi bom. Foi bom. Cometi poucos erros. E aí entrei no top cut. E aí no top cut. Infelizmente. Eu peguei outro. Math Mac. Eu perdi no dado. Pela quinta vez seguida. E. Foi muito triste. Foi muito triste. Eu abri. Zero range traffic. Em um. Perdi no dado. Abri zero range trap. Meu oponente abriu circular a diâmetro. O que eu precisava. Nas três range traps. Eu abri zero. Então foi completamente estourado no game 1. Essa match foi muito ruim. Tipo assim. Não teve a menor graça. No game 2. Ele. Eu comecei. E aí eu abri. Estouradíssimo. Eu abri tipo. Full combo. Sangton. Sei lá. Uma porra dessa. E aí não teve. Mano. Sério. Eu acho que a minha match. Foi uma das primeiras acabadas. Do top cut. E aí. Beleza. Eu ganhei o game 2. E no game 3. Foi o segundo. E eu abri uma range trap. Mas foi um more. Nelta. Uma range trap. E eu tinha tipo. 20. Contra. Circular a diâmetro de novo. E aí. Não teve. Menor chance. Infelizmente acontece. Às vezes. De ter algumas matches. Que são. Que são assim. Né. O Matheus. Que inclusive. Quem me ganhou. Foi o Matheus. Ele foi super bem. E depois de mini. Ganhou do Nessie. Ganhou do Michel. Aí ele perdeu no top 4. E depois ganhou do Cotton. Na disputa de terceiro. Que absurdo. Né. Então ele foi bem pra caralho. No evento. E parabéns aí pra ele. Mas a nossa match. Foi uma merda. Eu vou combinar. Né Matheus. Foi uma merda. A nossa match. Né. Não teve nem. Não teve jogo. Né. A gente só. Saiu. As cartas lá. Infelizmente. Tem umas vezes. Acontece isso. Né. Tipo. Na match. Não ser tão boa. E. E essa foi uma delas. Eu tive outras matches. Contra a MFMAC. Que foram legais. Mas essa especificamente. Foi bem ruim. Infelizmente. Foi na primeira top cut. Que eu acabei perdendo aqui. Mas. Foi a única match. Que eu perdi no evento. O que foi legal. E. E é isso. Esse foi o reporte do torneio. Fiquei feliz com o resultado. Gostei bastante desse OSS. E. Depois. Dois anos depois. Eu joguei. O OSS Niagra. Que eu vou fazer o reporte. Depois. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E. Valeu. Pronto.